Olá, eu sou o Júnior Barclay e hoje eu estou aqui diretamente da Barclay para falar para vocês de um assunto muito importante que é o assunto de como higienizar nossas boquilhas. Tendo em vista de tudo o que tem acontecido por causa de vírus e bactérias, então hoje eu venho falar para vocês de como higienizar a sua boquilha de uma maneira que não agrida o acabamento nem o material que foi construído a sua boquilha. Hoje nós estamos dando importância sobre higienização em vários aspectos e nós saxofonistas temos que ter a consciência de que temos que higienizar muito bem as nossas boquilhas evitando assim a propagação de fungos, bactérias e vírus também. O primeiro passo é identificar de que material é feito a sua boquilha. Aqui nós temos uma Selmer Ternor Soloiste, uma Barclay de metal, uma Cloud Lake que ela é feita de plástico ABS e mais uma Barclay, uma Meritage feita de Brent. Por que que isso é importante? Aqui vocês vão ver alguns produtos e esses produtos nem sempre podem ser usados. Por exemplo aqui, um solvente não serve para limpar a boquilha, ele é muito corrosivo e muito abrasivo. No caso de uma Cloud Lake, se você deixar ela aqui por mais de algumas horas, quando você voltar a boquilha se derreteu toda porque o solvente derrete o plástico. O álcool é indicado para a higienização pós-uso. Você acabou de tocar, então você vai utilizar o álcool. Você vai passar um pano, borrifar ou pode ser o álcool gel e você vai fazer a higienização da boquilha. Nesse caso de hoje, eu vou estar mostrando para vocês aqui, boquilha já bem suja, certo? De muito tempo de uso, onde ela forma aquelas crostas de salivas e calcificadas. Porque na nossa boca existe cálcio e esse cálcio, ele passa para as boquilhas e a partir do momento que ele fica um tempo mais prolongado dentro da boquilha e não foi feita a higienização, logo, ele endurece e forma aquela coisinha branca que todo mundo sabe o que é. As boquilhas já lavadas, retiramos o excesso de sujeira com uma escova de dente e detergente. Aí sim passaremos ao próximo passo. Um copo com água morna, um algodão umedecido com vinagre. A boquilha dentro da água quente. Vocês já podem observar que já ficou sujo o fundo. E aí, deixamos o vinagre. Utilizamos o vinagre com o algodão com o vinagre. Pegar um chumaço e deixar aqui de molho dentro da cama. Vamos fazer isso com as outras também. Primeiro, água quente, morna. Vinagre. O vinagre vai retirar todo o cálcio e todo o excesso de sujeira. Usar o vinagre não vai nem agredir o nosso material, nem o banho. O vinagre é um antisséptico natural. E ele vai matar todo o germe, bactéria, que está aqui alojado dentro da sua boquilha. Vocês podem deixar por cerca de uns 10, 15 minutos. Bem, é isso aí. Em 15 minutinhos, nós temos nossas boquilhas higienizadas e livres de fungos e bactérias. Está aqui, para que vocês possam ver o resultado. Lembre-se que, higienizando suas boquilhas, você está cuidando da sua saúde e da saúde do seu próximo. Um abraço. Até a próxima.